Diga aí quem já sofreu por amor nessa vida? Levanta a mão Pude me contar Das coisas que pensei em conhecer em ti Não sei bem Se fui eu que me enganei Ou foi você que me iludiu Pois não pense que isso vai ficar assim Meu batom vermelho vai me enfeitar Não preciso do espelho do retrovisor pra mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pois neste minuto Solta o pé do espaço pro corpo Meu amor Tudo tem Seu lugar Pode vir Me contar Me contar Das coisas que pensei em conhecer em ti Não sei bem Se fui eu que me enganei Ou foi você que me iludiu Pois não pense que isso vai ficar assim Meu batom vermelho vai me enfeitar Não preciso do espelho do retrovisor pra mim Ah, ah, ah 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 Pois neste minuto Solta o pé do espaço que eu cubro Meu amor Tudo tem Seu lugar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.